Jesus, meu modelo 16 de maio, sinal da aliança Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Êxodo 31, verso 17 Se os homens e mulheres reconhecessem o verdadeiro sábado, não menosprezariam a palavra de Deus como agora o fazem. A observância do sétimo dia seria um laço de ouro, unindo-os ao seu Criador. Mas o mandamento que indica quem é o verdadeiro Deus, o Criador e soberano da terra, é desonrado e desobedecido. Essa é a razão por que há tão pouca estabilidade no mundo. As igrejas recusaram o sinal de Deus e distorceram seu caráter. Eles derrubaram o sagrado dia de descanso de Deus, exaltando em seu lugar um sábado espúrio. Oh, que homens e mulheres cessassem de impedir sua própria entrada no céu por causa de suas perversidades! Uma brecha foi feita na lei de Deus, e Ele busca um povo que reparará essa brecha. Um sábado espúrio foi exaltado em lugar do sábado de Jeová. Logo, leis serão aprovadas obrigando todos a observarem o primeiro dia da semana em vez do sétimo. Precisamos nos opor a essa dificuldade, e encontraremos muitos problemas, mesmo sem provocar contenda entre os que professam ser guardadores dos mandamentos de Deus. Com essas claras palavras, Êxodo 31, versos 16 e 17, diante de nós, quem dentre os que conhecem a verdade ousará tornar menos notórios os diferentes aspectos da nossa fé? É um fato determinado que deve ser salientado diante de todas as nações, reinos, línguas e povos, que o Senhor fez o mundo em seis dias, e descansou no sétimo dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O sábado era o sinal de Deus entre Ele e seu povo, evidência de sua bondade, misericórdia e amor, um sinal pelo qual o seu povo é distinguido entre todos os falsos beatos do mundo. E Deus comprometeu-se que o abençoará em sua obediência, mostrando que Ele é o seu Deus, que fez entre Ele e si mesmo uma aliança, e que cumprirá sua promessa a todos que são obedientes. Amém! 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 Amém.